Vamos de João Pessoa. Eu vi muitos caras falando a palavra Caba. Caba que vem de cabra. É uma maneira bem paraibana de falar cara, de falar um com o outro. Geralmente os caras héteros falam um com o outro. Achei isso bem específico de lá. Jampa, como ela é conhecida, é a cidade mais ao leste de toda a América. Então lá o sol se põe e nasce primeiro. E isso é um símbolo, um dos símbolos da cidade. E a ponta, a parte mais oriental da cidade, seria a parte mais oriental das Américas, seria a ponta dos Seixas, que fica na orla da cidade. A orla de Cabo Branco e Tambaú são as mais comerciais, as que você encontra artesanato, que você encontra restaurantes, bares. É a mais movimentada, mais turística. Manaíra e Bessa são mais residenciais, mais tranquilas, as praias. E as mais ao sul são ainda mais tranquilas e os bairros são um pouco mais desertos e tal. experimentar ir no forró na Paraíba é algo único, é algo mágico, porque é bem raiz, é algo bem específico, bem cultural da terra da cidade. O Parque de Solon de Lucena, que fica no centro da cidade, que é um parque rodeado a uma lagoa, é muito tranquilo, é muito massa, muito agradável de você ir, né? Não fica tão longe da rodoviária, que fica na parte do centro, centro histórico. É bacana. O centro histórico de João Pessoa, como vocês veem aqui na foto, uma parte, uma igreja desse centro, ele foi tombado pela Unesco, pelo IFAM, né? Lá tem várias casas antigas, assim, coloridas, que são super charmosas. E é uma das cidades mais antigas do Brasil, João Pessoa. João Pessoa tem uma irmandade com Recife, uma troca cultural também com Natal. E uma coisa interessante sobre a cidade é que lá é um polo, é uma cidade que muitos aposentados vão passar a aposentadoria, se mudam para lá. E por isso a cidade é tranquila, é uma das mais tranquilas do Nordeste. E eles fazem questão de que continue assim, justamente para manter a vibe tranquila da cidade. E lá tem a tranquilidade, a calma, o calor, as praias, mas ainda assim é tranquilo.